A expectativa para a produção de grãos da safra 2014-2015 é de cerca de 202 milhões de toneladas. O resultado é 4,5% superior à safra passada, o que significa quase 9 milhões de toneladas a mais do que o registrado anteriormente. Os números são do quarto levantamento de safra divulgados hoje pela Conab. De Brasília, Leandro Alarcon.